Deus me envenenou, Deus na minha vida, por toda a minha vida, os meus sonhos, eu rejeito Os meus planos, eu rejeito, pois os meus planos, não são maiores, tem que o seu, Jesus Graças e paz, povo de Deus, venho aqui agradecer a todos que tem orado pelo meu ministério, está aí, sabe, orando pela minha vida Agradeço todos a vocês, mas este ano está sendo realizado em minha vida, graças às orações dos irmãos Eu estou aqui no estúdio de Juninho, grande homem de Deus, que concedeu um espaço para estar aqui adorando o nome e agradecendo o nome de Jesus Eu gostaria de ir mostrando para vocês um pedacinho de como está ficando essa canção com esse maestro Juninho Que é um dos melhores tecladices que nós temos aqui na cidade de Friburgo Que Deus abençoe a sua vida, abençoe todos aqueles que oram pelo ministério de adoração profética Está ali nosso amigo Juninho, homem de Deus, profeta de Deus, vou mostrar para vocês como está ficando só um pedacinho Com esse maestro, nome de Deus Eu rejeito por amor, somente a Ti, Senhor A Bíblia fala sobre Davi, a essência que tinha a adoração de Davi O que eu peço sobre o meu ministério é essa a essência E essa canção, ela fala que os meus planos, os nossos planos, não é maior do que o de Deus Então nós nos rendemos aos pés da cruz, entendemos que Ele é Senhor Que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos Sabe uma coisa querido, não desiste dos seus sonhos, não desiste dos seus projetos Não importa que o homem diz o que fala, não importa somente aquilo que Deus tem para a sua vida É isso que importa Shalom Adonai, que Deus te abençoe querido Shalom, até lá Shalom Adonai, que Deus te abençoe querido Shalom Adonai, que Deus te abençoe querido Shalom Adonai, que Deus te abençoe querido Jesus Pois os meus sonhos não são maiores do que os seus, do que os seus, eu me rendo Deus te abençoe querido Deus te abençoe querido Deus te abençoe querido Eu me rendo Eu me rendo Deus te abençoe querido Deus te abençoe querido Deus te abençoe querido Eu me rendo Oh, eu me rendo, me rendo a ti Eu me rendo, oh, Deus da minha vida, por toda a minha vida Eu me rendo, eu me rendo, me rendo a ti Eu me rendo, Deus da minha vida, por toda a minha vida Eu me rendo, oh, eu me rendo, me rendo a ti Eu me rendo, oh, eu me rendo, me rendo a ti Eu me rendo, oh, Deus da minha vida, por toda a minha vida Eu me rendo a ti Eu me rendo, oh, Deus da minha vida, por toda a minha vida Eu me rendo a ti Eu me rendo, oh, Deus da minha vida, por toda a minha vida Eu me rendo, me rendo a ti Eu me rendo, oh, eu me rendo a ti Deus da minha vida, por toda a minha vida Eu me rendo, oh, Deus da minha vida, por toda a minha vida Eu me rendo a ti Eu me rendo, oh, eu me rendo a ti